A CIDADE NO BRASIL Estou a concluir o décimo primeiro ano de mim. Sou uma pessoa divertida, honesta, gosto de estar com os meus amigos, gosto de cantar, gosto de praia, gosto de cinema, gosto de teatro, adoro representação e adoro stand-up comedy. Em termos profissionais, estou disponível para qualquer tipo de casting, aliás, eu adoro fotografia, adoro tudo o que tem a ver com roupa, adorava ser modelo, ator, representação, tudo o que tem a ver com cinema e teatro é aquilo que eu gosto de fazer. Música também. Sou fluente em português e em inglês. Como vocês podem ver, eu posso falar fluently em inglês, então se vocês precisam de fazer algum desenho sobre eu falar em inglês ou a minha apresentação, eu posso apresentar-me em inglês e é tudo bem. Qualquer trabalho, qualquer tipo de casting, para cantar, para fazer stand-up comedy e representar a figuração, qualquer coisa, estou disponível para tudo. O meu nome é Bruno Canas Ferreira, prazer. 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 A Cidade de 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 C Legenda Adriana Zanotto